Pessoal, muito boa tarde, bom dia, não sei o horário que vocês estarão vendo, mas esse computador, ele tem 2 GB de RAM, é um compacto pressário C700, tem 2 GB de RAM e 1.89 GHz o processador, e ainda baixei o processador para trabalhar 75%, porque dá muito problema de esquentar em notebook, e o meu não esquenta, não estou ouvindo nada. Esse Windows 8.1, vocês vejam que ele foi feito para tablet de 1 GB de RAM, e olha só a rapidez, na minha máquina vai muito, chamei o Internet Explorer, só para vocês verem a rapidez. Mas aí, a questão que eu coloco aqui é o seguinte, muita gente quer jogar o Flight Simulator, e não tem máquina para isso. Gente, vocês têm que usar máquinas, os jogos de acordo com a idade da sua máquina. Veja bem, a minha é de 2007, é um Pentium, é um Pentium fraco, um Core Duo, normal, processador. E a placa gráfica dele é de 64 MB, né, e enfim, e tem 2 GB de RAM. Mas para jogar esse daqui, você tem 3 opções, o X, o Flight Simulator X, com ajustes nos gráficos, mas isso é um outro vídeo. O 2004, mas a grande estrela da noite é esse aqui, é o Flight Simulator 2002. Olha, este Flight Simulator aqui, o que acontece? Ele roda muito bem nas especificações, né, e ele está aqui. No Windows 98, ele precisava de 64 MB de RAM, no Windows 2000, no XP Service Pack 1, ele só precisava de 128 RAM, né. Então, o que acontece é o seguinte, e a placa de vídeo necessária para rodar ele é 8 MB só. Então, aí vocês me perguntam, mas e o gráfico? Gente, o grande intuito do negócio é se divertir. Ele funciona como um Flight Simulator, tem as regras, tem os ILS, tem tudo. Só que quem não tem máquina, se ficar esperando um dia ter uma máquina para poder se divertir, gente, pelo amor de Deus, vamos nos divertir hoje. Olha só, vou mostrar para vocês. Eu não costumo, o único E-DOM que eu uso é esse aqui, é o único E-DOM que eu uso, que eu comprei junto, tá. Mas esse E-DOM aqui, ele requer 300 MB a mais de RAM. E, na verdade, é um monte de avião que fica no aeroporto, e você pode usar 300 MB, veja bem, junto com aquele, tá. Junto com aquele, os dois juntos, dá 300 MB. E esse daqui, o que que acontece é o seguinte, eu posso até escolher em voar com os aviões que tem aqui. Eu posso voar com os aviões, mas eu gosto de voar com tudo default, gente. Isso daqui é porque veio junto. Então, vamos lá. Olha, prestem atenção. Está aqui, eu tenho esse joystick aqui também, de entrada, né, simples, de entrada. Ele não tem aquele eixo Z, acho que é o eixo Z, né. Mas nada influencia, porque se fizer assim com ele no chão, ele faz a vez do eixo Z. Olha lá, então vamos lá, só para eu ensinar, mostrar para vocês, como é que funciona. Olha, nós vamos então aqui, eu vou no Rio de Janeiro, no Galeão, Apenas para vocês terem uma ideia, daquilo que eu estou dizendo. Vamos ao dia. Na verdade, eu vou do helicóptero para a gente fazer uma visão panorâmica. Olha, eu só gosto, está vendo? Eu gosto tudo dele mesmo. Esse JustFlight que está aqui, é do Traffic, desse meu add-on. Só que eu desinstalei os aviões dele. Desinstalei tudo, porque eu gosto do default. Então, eu vou por o Bell. Quando você instala o Flight Simulator, ele já lê a sua placa. Lê o que você vai conseguir com ele, de acordo com as especificações do seu computador. Então, o meu veio assim, no RAI. Mas aí, eu fiz algumas modificações, gente. Que para melhorar mais ainda, sempre vem a qualidade do gráfico. Olha lá, vamos então a isso. Eu usei o médium como referência. Esse daqui eu deixei no RAI. Esse daqui eu puxei para 50. Esse daqui eu deixei no médium. O autogênio, gente. O que é o autogênio, hein? O autogênio são aquelas casas e aquelas árvores que ficam no meio do terreno. Gente, a gente está voando. Com 5 mil peças, você já não enxerga mais nada daquilo. E o negócio fica carregando o tempo todo. Então, o que acontece? Come frames. Come muito frames. Então, o que acontece é o seguinte. Então, eu costumo deixar aqui no espaço. É só para aparecer uma coisinha no aeroporto, para não ficar muito fofo. O certo mesmo era tirar, viu, gente? Porque do alto você não vai ver isso. Do alto você vai ver que parece floresta. Eu deixo isso aqui no espaço, porque minha máquina comporta. O scenery complexity, esse sim, esse eu deixo inormal. Você pode aumentar. O que é isso? Isso daí é... Por exemplo, o Coliseu de Roma não faz parte do autogênio. Ele faz parte do scenery complexity. Por exemplo, os prédios de Manhattan, que é uma marca registrada, faz parte do quê? Do scenery complexity. E não do autogênio. Só que você pode aumentar ou diminuir, gente. Então, eu deixo isso daqui no normal e está bom demais, viu? É isso mesmo. Olha, efeitos de detalhe eu deixo no low, porque eu nunca vi nada que fosse assim, tão... Fosse digno, né? O maximum visibility eu deixo sempre a 60 milhas. Tá bom demais, gente. Water effects. Eu não tenho nenhum efeito de água. Gente, a 10 mil pés. Lá em cima. Se você colocar isso aqui, que vai comer todos os seus frames. E aqui, ainda que seja para a máquina fraca, é igual. Você não vai ver nada. Então, eu deixo sem nada. As nuvens, eu aumento aqui para 50. O ground eu tiro, colocar sombras. Gente, de novo, né? Fazendo, enfim, fazendo sombra em cenário. Coisa que você não vai ver. Isso eu tiro. Isso aqui eu tiro também, porque vai ficar dando ranhurinha no terreno e não tem nada a ver. Isso, os detalhes também eu tiro, porque não tem nada a ver. Eu deixo assim. Agora, eu vou voar e vocês verão como é que fica o terreno. E olha que minha máquina é fraquinha e roda liso. Mas se eu deixasse aqui no raio, como ela veio, também estava rodando liso, gente. Só que tem gente, vocês têm que ver, tem gente que tem máquina ainda mais fraca que essa e queria voar e não consegue. Então, essa é a solução e eu vou fazer agora uma série de vídeos de vários voos com instrumentação, tudo no 2002. Aircraft, reflexos e aircraft cast shadows, ou seja, a sombra do avião. Eu tiro, gente, veja bem, você perder frames por conta de uma sombra, não, gente, não faça isso, né? Vamos tornar o negócio bem agradável, bem legal. Então, eu só deixo esses dois aqui, porque eu uso muito à noite. E isso daqui também é legal deixar, porque o 2002, quem não tem placa gráfica 3D, o legal é isso daqui precisa ser usado para se adaptar ao tamanho da tela. Aircraft hardware, vamos lá. Eu deixo aqui no 3, o frame eu deixo 30. Aqui é a minha resolução máxima, mas ele não vai, viu, gente? Ele não vai ficar assim. Ele põe sim, enable hardware acceleration. Põe bilinear, porque o trilinear vai ficar aqueles brilhantinhos assim, ó. Igual no Flat Simulator 98. É, feinho. Esse daqui deixa, né, para limpar, né, o terreno. E esse daqui também, é para limpar o terreno. Na verdade, esse daqui, ele otimiza as texturas que vão ser feitas aqui. Viu, gente? Vocês podem ver que minha placa gráfica é aquela simplesinha da Microsoft, ó. O Intel Chipset, é, Chipset Family. Agora, vamos ao voo, que eu vou mostrar para vocês, pessoal, como é que ficou, né, essa configuração. Olha só. Create, eu vou no helicóptero, estou no galeão, apenas para mostrar para vocês como fica o terreno. Olha lá, gente. Então, aqui, ó, eu costumo pôr aqui, sempre coloco aqui 31, né. Gente, uma dica para vocês, ó. Ctrl Shift, Ctrl Shift, Enter, ó. Você consegue ver fora. Ctrl Shift, Backspace, você consegue vir aqui ao meio do helicóptero, lá, e vir para fora, ó. Tá vendo? Então, Ctrl Shift, Enter. Olha lá. Como o piloto do helicóptero, geralmente, fica na direita, então, ele vem assim, por default. Então, prestem atenção no cenário, na tela, percebam que não é tão ruim assim. Agora, gente, agora nós vamos subir para vocês olharem realmente como é que funciona lá o terreno. Olha. Maravilha. Olha só. Percebam que não está feio daquele jeito que eu coloquei. Olha. Percebam. Agora, naturalmente, eu vou mais para o centro, né, para a zona central ali do Rio de Janeiro. Eu coloquei o Rio de Janeiro, gente, porque é uma cidade densa, então. Então, olha só. Olha, gente, prestem bem atenção de que é jogável. Tem detalhes, sim, apesar de não ter colocado no máximo. E vocês observam que os frames estão muito bem, olha lá, bem adaptados, né? Ou seja, não há travamentos, não há nada. E ainda que você coloque no máximo, no meu caso, não no máximo, né, no máximo, nem esse computador aguenta. Mas ainda que eu coloque lá no RAI, ele também estaria certinho, bem adaptado. Mas, pessoal, o legal é você ter fluidez no voo, porque o nosso foco aqui é a simulação, entende? É a simulação. Então, olha só. Você está andando no helicóptero, você consegue ver conscientemente todo o terreno, sem ficar ruim. Olha, na água em detalhe, pelo menos no 2002, a essa altura, gente, você já não consegue ver detalhe nenhum. Então, não faz a menor diferença. Olha lá, e a cidade está lá, está viva. Está vendo? Ali está o aeroporto de Jacarepaguá. Então, vocês observam aqui, ó. Eu acho que é Jacarepaguá, viu, gente? Não sei. Eu acho. Olha lá. Ali nós estamos indo no pão de açúcar. Olha lá. Está vendo aqueles predinhos ali, gente? Esses predinhos não fazem parte do autogênico. Esses predinhos fazem parte do scenery. Complexity. Entendem a diferença? O autogênico são as casas e as árvores que aparecem aqui. Muito pouco, mas aparece. E a intenção é que seja pouco mesmo, para que não atrapalhe os frames. Olha só. Porque ele não precisa ter força para ficar gerando os frames. Então, gente, gráficos bem satisfatórios. Eu vou pôr aqui no virtual, para vocês... No virtual, não. No spot, né? Para vocês observarem mais, ó. Olha. Mais claramente. Olha só. Esse é o terreno, gente. Olha lá. A gente consegue ver, ó. Isso aqui é autogênico. Está vendo? Está vendo? Mas não há necessidade, ó. Porque você já consegue ver a cidade lá embaixo. Bem satisfatório. E o terreno também está bem legal. Tá bom? Porque senão vocês perdem muito frames por uma bobagem. Olha lá. Olha que imagem bonita que fica ali, ó. Mesmo no 2002. Vamos voltar para o virtual. Aqui. Quando a gente coloca no tamanho normal, a gente vê. Mas eu não gosto, viu, gente. O tamanho normal, inclusive, não faz a sensação de velocidade como ela é. E eu gosto de usar, conforme vocês estão vendo, tudo default. Eu vou fazer uma série de voos. Voos curtos depois. Para a gente colocar no YouTube. Para aprender. Ver como é que funciona. Ver como é que... Enfim, ver que o 2002, ele pode servir, sim, para muita gente. E o joystick, gente. Ah, eu não tenho joystick. Como é que eu faço, gente? Aqueles controles do chinês, sabe? Aqueles controles lá também dá, viu, gente. Eu estava usando eles. Até pouco tempo atrás eu usava. Também dá. Comprei esse simplesinho aqui. É bem simples, né. E não sei se aí no Brasil tem, mas aqui tem e é bem simples. E eu não preciso mais do que isso. Então, assim, se você não tem máquina para rodar o Vint, que é da NASA, brincando, né, gente. É muito caro, mesmo aqui. Mas se você não tem máquina, você pode rodar um desse. Inclusive o jogo em si. Eu não procuro por add-ons. Eu só tenho aquele traffic mesmo. E o traffic fica mais na Europa, Estados Unidos e na Ásia. Na África e na América Latina, ele não funciona. Não é que não funciona. Ele funciona, mas é muito menos. Por isso que a gente não viu nada. Olha só, gente, o terreno que bonito. Olha lá. 2002, gente. Com placa gráfica insignificante, ó. E toda a funcionalidade, você consegue voar, fazer uma boa jogabilidade, uma boa brincadeira, viu. Não é, isso não será desculpa. E você veja que eu baixei os gráficos e mesmo assim, você percebe que é bem satisfatório. Ali na frente, a gente está vendo a Restinga. Olha lá, está vendo, gente? Ali na frente, a gente está vendo a Restinga. Quem for do Rio de Janeiro, me corrija, porque eu não sou do Rio de Janeiro. E conheço pouco. Mas se a cidade é bonita, a gente não pode dizer que não, né. Ainda mais esses dias que eu tenho andado muito de... Acho que aquele aeroporto que eu falei que era Jacarepaguá, acho que é Santa Cruz, viu, gente. Gente, eu acho. Quem for do Rio, me corrija aí nos comentários. Mas é isso. Olha, gente, bem satisfatório. Agora nós vamos voltar lá, né. Eu vou pousar ali naquele aeroporto. Eu vou pousar ali. E com o helicóptero, inclusive, eu não tinha muita experiência. Mas com este joystick aqui, tem sido muito, muito satisfatório. Então, o que eu fiz? Aqui é o trótol. Aqui é a câmera, né. Aqui é o Land Gear, trem de pouso. Aqui é o flap para levantar. E aqui, do lado, aqui, é o flap para descer. E aqui é o freio. São só quatro botõezinhos. Ele é bem levinho. Está muito bom. Bom demais, gente. Olha, dá para divertir. Se você tem uma máquina modesta, é... Não deixe de se divertir quem quer. Funciona. E é bem satisfatório, gente. Olha lá. Está vendo? Está para voar muito bem. O aeroporto ali vai ficar longe. Então, para o vídeo não ficar muito extenso. Gente, eu vou, então, já... Eu vou despedindo de vocês. Olha lá as imagens. Se a gente consegue ver. Para fazer um voo aqui. Depois eu vou tentar fazer um voo de helicóptero. Do Rio de Janeiro até Paraty. Eu vou tentar. Mas aqui, gente. Olha. Bem satisfatório, viu? Não deixem de se divertir. Porque você tem máquina modesta. Dá sim. Tem aí o Flight Simulator 2012. O 2004 também dá, viu, gente? Quem tem o 2004 também dá. O X também dá. Só que lá você tem que configurar os gráficos direitinho. Mas também dá. Com certeza. Lembrando que menos add-ons, menos peso, mais fluidez, gente. Eu, particularmente, não gosto de pôr add-ons. Como eu te disse para vocês, o traffic veio. O traffic veio junto com este pacote. Mas eu, por mim, junto. Não é que veio junto. Eu comprei. Porque estava muito barato, gente. Foi 5 euros. Então, mas não é. Eu tenho esse outro add-on aqui, ó. Esse outro add-on aqui que veio. É, puxa vida. É o add-on. Mas, entretanto, eu desinstalei porque pesa no Google e, assim, não. Não vou usar. Olha, gente. As imagens bem satisfatórias. Gente, eu vou deixando vocês, tá bom? Eu quero agradecer aí a audiência. E eu vou fazer mais vídeos. E qualquer dúvida sobre o 2002, está aqui, ó. É ele. Não é a versão Pro. É a versão comum. O Pro vem mais aviões. Vem o Mooney. Vem o Grand Caravan. Esse aqui não tem. O Mooney. E o King Air. Esse daqui vem os outros. Só não vem esses três. Parece que tem mais um que não vem também. Viu, gente? Vou posar ali no terreno, ali, ó. Finalizar esse vídeo. Posando aqui no campinho. No terreninho ali, ó. Olha lá. Já tirei um pouco a potência. A gente põe aqui, ó. Isso. No virtual. Olha só. Maravilha, gente. Olha só que maravilha. Qualidade das imagens. Vistos alto. Bom, não é? Olha lá. Dá pra divertir, viu, gente? Qualquer dúvida, vocês perguntam sobre o jogo, não deixa de divertir, porque você tem máquina modesta. Tem muita gente que fica receoso, né? Olha só. Uma fluidez. Tá certo. Tá certo que eu tô usando muito pouco autogênio, né? Tá certo. Olha lá. Cozinho suave. Aqui no terreninho, ó. Só pra mostrar pra vocês. Isso. Pronto. Só aqui, ó. Pra mostrar. Tá aqui. Esta casinha aqui faz parte do autogênio. Esta árvore aqui faz parte do autogênio. Tá vendo? Conforme ele vai gerando, ele vai comendo frames. Aqui. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.